Então já deixa eu perguntar se vocês já utilizaram a folha de maracujá. Bom gente, pra quem não sabe, essa folha de maracujá, ela pode sim trazer vários benefícios à sua saúde. Pois possui várias propriedades medicinais benéficas à saúde, funcionando como anti-inflamatório, analgésico. Além também, gente, de funcionar como um depurativo do sangue. O consumo feito aí é excelente para quem tem alguns dos problemas que eu vou citar aqui, tá bom? E um deles, gente, é que esse chá pode servir, inclusive, de forma vermífuga. Ajuda a eliminar fungos e bactérias. Mas um dos benefícios também que mais me chamou a atenção aqui, que pode combater a insônia. Se você é do tipo que demora muito para pegar um sono e não tem uma noite tranquila e deseja melhorar essa condição de uma forma mais natural, saiba que esse chá pode ajudar você a fazer você dormir como um bebê a noite toda, devido às suas propriedades calmantes. Outra coisa, gente, melhora disfunções do sistema nervoso. Se você tem muita ansiedade, se você tem problemas na hora de se concentrar, com certeza esse chá pode melhorar. Além de ser aí um calmante natural excelente e ter uma ação antioxidante muito boa, gente. Quem tem doenças crônicas deve sempre estar fazendo uso de chás que ajudam a melhorar aí a ação do seu corpo como uma ação antioxidante, tá? São vários os chás que podem te ajudar e esse é um deles. Agora me diz uma coisa, você tem compulsão por doces? Você sabia que esse chá ajuda a diminuir aquela compulsão excessiva por comer doces? Confesso, gente, que esse é o meu ponto fraco. Eu adoro comer doces. E a gente sabe que comer muito doce é muito prejudicial à saúde, principalmente quem já tem pessoas na família com diabetes, como no meu caso. Então, certamente, esse é o benefício que eu mais utilizo esse chá pra me ajudar. E ainda ajuda também a reduzir aí o mau colesterol. Você deve estar se perguntando como preparar esse chá. Bom, gente, em uma xícara você vai colocar folhas de maracujá. Coloca uma, entre duas e vai acrescentar nessa xícara água fervente. E aí você vai tampar e deixar descansando por 10 minutos e coar antes de beber. Bom, gente, para o tratamento aí de insônia e da ansiedade, esse chá deve ser bebido aí pelo menos de manhã e à noite. Mas não numa quantidade excessiva, tá? Não vai exagerar porque pode fazer mal, tá bom? Então, toma aí um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, se o seu problema é ansiedade e insônia, tá? Entre os outros problemas de saúde que eu citei aqui, basta tomar uma vez pela manhã e pronto, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários qual desses problemas que eu citei você está passando. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua saúde e eu te espero no próximo vídeo.